Te levo pro cinema, cê é até contar poemas Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Cê vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço merda com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Por você, por você Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo 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 Eu te amo